Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão estrategista, hoje para comentar o resultado da Alpargatas, no terceiro trimestre de 2020, é uma empresa que eu estou para dar uma olhada há bastante tempo, uma empresa que eu acho bem interessante, tem um resultado de fato bem positivo. A melhor forma de explicar a empresa é a dona da Havaianas e da Osklen, que é uma operação menos representativa no resultado. De qualquer forma, como eu falei, a operação sólida, eles têm aí os movimentos recentes, como o da venda da Mizu no Brasil, bem positivo, eu acho que dá um foco maior no core da operação, que definitivamente não é esporte, é mais as marcas emblemáticas, mais luxo, que é o caso da Osklen, e mais um sinal de brasilianismo, se a gente pode chamar, a Havaiana, então acho que é bem positivo centralizar a operação nesse tipo de operação, que faz mais sentido, que tem mais a ver com o core do business ali, com o central do business. Está falando na teleconferência, o CEO não deixa clareza, propriamente dizendo, até porque não pode, sobre a possibilidade da venda da Osklen, então é possível que a operação fique mais centrada ainda na Havaianas, eles têm ali uma marca que de fato funciona, que se comportou super bem durante a pandemia, isso a gente vai ver nos resultados, e que é uma marca emblemática brasileira, eu não vejo como negativo ou positivo a venda da Osklen, desde que bem negociada, e não vejo por que eles não conseguiriam fazer isso, uma vez que a diretoria é claramente muito bem, a gestão ali está muito centrada, muito focada em consistência, a divulgação, a própria divulgação do resultado na teleconferência tem preocupação em explicar cada parte da operação, então vejo a diretoria e a gestão como muito positiva. Eu vejo o espaço para crescimento global, acho que vai exigir consideravelmente uma educação de novos clientes, então não é uma coisa que você simplesmente coloca no mercado e todo mundo passa a comprar, acho que um exemplo, um exemplo considerável aí do trabalho que dá angariar mais clientes, da possibilidade que se tem, foi esse movimento recente da Crocs com o Justin Bieber, Justin Bieber, foi o Justin Bieber? Acho que foi o Justin Bieber, no sentido de fazer todo um trabalho de branding ali, com alguém representando a marca, justamente para cada vez mais, e engajando aos poucos, acho que a Havaianas pode usar algo próximo daquilo para poder expandir um pouco a operação mais internacionalmente, acho que é uma briga ali justamente para de fato trazer esse modo de uso da Havaiana, essa coisa que para quem é brasileiro é bem comum lá para fora, mas acho que é bem possível, e essa possibilidade pode expandir consideravelmente o mercado, ainda vejo com bastante dificuldade a operação deles lá fora, mas não deixa de ser uma operação sólida aqui no Brasil que acaba compensando, e eu vou falar mais para frente ali do caixa que eles têm disponível, pode ser um fator ali que possibilite a expansão mais agressiva das operações, gosto muito do produto, especialmente quando eu falo de Havaianas, é versátil, é emblemático, é algo que nunca sai de moda, é algo que nunca sai do... nunca deixa de estar em voga, é sempre uma possibilidade, especialmente nesse período de pandemia, acaba compondo tanto com a roupa mais verão, quanto com uma questão mais de ficar em casa, com at leisure, com roupa mais esportiva barra de dormir e de ficar em casa, a gente passa para o operacional financeiro, que é bem resiliente, tiver uma receita líquida com crescimento year-on-year de 17,8%, então bem positivo, o EBIT da recorrente de crescimento de 20,1% year-on-year, a margem vai de 16,5% no mesmo período do ano passado para 16,8%, então assim, saudável para uma operação dessa, claramente mostra ali resiliência e a capacidade de manter operando de forma positiva, o lucro líquido com crescimento de 12,7%, e aí o lucro líquido é algo que a gente tem ali, estou considerando aí o lucro líquido, o que eles chamam das operações, o recorrente ali, não deixa de ser, não vejo porquê pegar ali o mais conservador de todos, uma vez que esse daí desconta as operações descontinuadas, não vejo como propriamente problemático, eu acho que a operação ali claramente mostra resiliência, não é esse o ponto que eu vou me prender ali. O caixa líquido de R$ 318 milhões garante para a operação, para a empresa, uma garantia de solvência sem grandes problemas de lidar com compromisso financeiro curto prazo, essa atuação mais conservadora diante das incertezas é algo que eu vi como positivo nesse período do Covid, e acabou que a empresa é muito mais resiliente do que esperado por eles mesmos, então a gente tem hoje em dia uma disponibilidade de caixa excessivo, que é reconhecido pela empresa e que é algo que não pode ficar assim, então a empresa de fato vê uso para aqueles R$ 2 bilhões que ela tem de caixa ali, então isso daí está tudo mirado para a expansão, passado aí o momento desse período mais tenso de Covid, e os planos estão descritos aí na tela para quem quiser pausar e dar uma olhada mais a fundo. A minha questão com a empresa é o preço e o custo de oportunidade, não é propriamente a operação, a operação é bem sólida, bem engatada ali, o produto é bem positivo. A gente vê aí na tela a evolução do preço agressiva desde 2019, então isso daí é um problema? Não, não é nenhum problema por si só, mas quando a gente coloca contra a evolução do preço no mesmo período da Arezzo, da RZZ3, a gente vê uma discrepância no período. Aí você me pergunta, Cassiano, pô, são operações consideravelmente diferentes? Sim, com certeza são operações consideravelmente diferentes, mas avaliando a evolução dos resultados durante o período e avaliando a evolução desse preço, eu não vejo uma justificativa, propriamente dizendo, para essa diferença tão gritante na evolução dos preços, mesmo considerando aquele lucro líquido mais otimista apresentado pela empresa, o tal do lucro líquido recorrente, que desconsidera o resultado das operações descontinuadas. Mesmo assim, eu não vejo aí propriamente uma justificativa para essa discrepância mais agressiva de preço. Os planos da Arezzo são sólidos, eu vejo maior espaço para o crescimento e basicamente por isso eu vejo como mais interessante, mesmo esboçando um múltiplo ali de preço sobre lucro, com o preço ponderado ali de Alpa Gatas, Alpa 4 e Alpa 3, porque a gente tem tanto as ordinárias quanto as preferenciais, isso daí muito mais como exercício etéreo e mental apenas para visualizar ali a possível existência de uma discrepância absurda que não existe. Eu não vou colocar aqui porque eu acho que é muito mais um exercício mental do que propriamente qualquer coisa, nada contra a operação, mas eu vejo mais sentido em alocar o capital direcionado nesse tipo de setor na Arezzo. A análise da Arezzo do terceiro trimestre de 2020 está no canal, ali eu acho que eu coloco inúmeros motivos justamente para ver o médio e longo prazo da construção de valor naquele ativo. Pura e simplesmente uma questão de custo e oportunidade, gosto dessa operação aqui, só vejo muito mais interesse na Arezzo, que eu acho que é um par que vale a pena ali para diversificar para um setor parecido com esse, que eu acho que está muito mais, numa posição muito mais positiva quando a gente pensa em investimento. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, é o Rob Investir com Sim, é só ir lá falar comigo, eu não vejo qualquer problema de responder direct message ou qualquer coisa do gênero. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe, um grande abraço para todo mundo, até a próxima análise.